Porque as ações alusivas à Semana Municipal de Trânsito foram destaques na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. A quantidade de acidentes de trânsito registrados aqui na cidade foi um dos pontos ressaltados durante a sessão. Durante a sessão, servidores do Departamento Municipal de Trânsito utilizaram a tribuna da Câmara para divulgar a Semana Municipal de Trânsito. O diretor de Trânsito e Sistemas Viários, Edgar Silva Wegener, e a coordenadora de Educação para o Trânsito, Carol Feliciano, falaram das ações e distribuíram material educativo aos vereadores e assessores. Exatamente, a gente conta com a colaboração de todos para poder divulgar essas ideias de segurança viária que de janeiro a janeiro a nossa diretoria empenha em prol do trânsito mais seguro para Três Lagoas. E nesse último finalzinho de abril, nessa última quinzena de abril, a gente comemora a Semana Municipal de Trânsito, dentre todas as outras atividades que a nossa diretoria já executa aqui na cidade. E essa semana não acabou ainda, nós ainda temos algumas ações alusivas à semana, blitz educativa, abordagem na frente da escola, passeio ciclístico. Então você que está vendo uma movimentação diferenciada, passe ali pelo ponto, faça a sua parte também, receba uma orientação e divulgue o conhecimento. Ainda durante o uso na tribuna da Câmara, a coordenadora destacou que a Semana Municipal de Trânsito completa 18 anos de campanhas educativas e conscientização dos condutores. Para a importância de se respeitar a faixa de pedestres, de usar o cinto de segurança, da proibição do uso de aparelho eletrônico, mas que infelizmente muitos insistem ainda em desobedecer as normas de trânsito que geram acidentes. Neste ano, a campanha tem dado ênfase aos condutores de bicicletas elétricas. Em esses novos veículos que vêm surgindo, a lei de trânsito vai demorando um pouquinho, mas vai se adaptando, né? E no final do ano passado, a gente teve uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, estabelecendo alguns critérios para esses tipos de veículos. Então, você tem dúvidas? Pergunte para um policial militar, para um agente municipal de trânsito, acesse as nossas redes sociais, que a gente também está divulgando ali o que pode, o que não pode, o que se encaixa hoje como bicicleta elétrica, não era o que se encaixava antes. Então, essa pessoa tem que estar ciente do que ela precisa para poder estar conduzindo um veículo desse, né? Por exemplo, a bicicleta elétrica, pela nova legislação, se ela tiver acelerador manual, ela não se encaixa mais como bicicleta elétrica. Ela é um ciclo elétrico que precisa de outras prerrogativas para poder ser conduzido. Há exemplos da habilitação. Somente neste ano, cinco pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito em Três Lagoas. Em todo o ano passado, foram 18 mortes no trânsito. Em decorrência dessa quantidade de acidentes no município, é que o Departamento Municipal de Trânsito tem orientado as pessoas a andarem no trânsito com cautela. Por causa da negligência, imprudência ou imperícia de alguma das partes, vidas são ceifadas, né? A gente carrega o fardo, o Brasil carrega o fardo de ser o quarto país onde mais se morrem pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito. E esses índices vêm subindo. A expectativa é que esse ano, infelizmente, o país ocupe o terceiro lugar. A gente perde para a Índia, para a China, que são países muito mais populosos, assim. E Três Lagoas, no ano passado, teve, infelizmente, 18 pessoas que perderam as vidas em decorrência de sinistros de trânsito, só no perímetro urbano, né? O ano não acabou, a gente não chegou nem na metade do ano e, infelizmente, 5 pessoas já não partilham mais do poder da vida, né? Então, deixar as nossas condolências para os amigos e familiares e para você que está aqui trabalhando, está vivo, está usufruindo do direito de ir e vir, faça isso com consciência. As ações voltadas para o trânsito não param em abril. No próximo mês, mais ações serão realizadas durante o Maio Amarelo, que vai focar a paz no trânsito. Anualmente, o CONTRAN estabelece um calendário, né? Nós vamos estar aí no Maio Amarelo, dia 8 vai ser o dia de inaugurar esse Maio Amarelo, esse ano aqui na cidade. Vamos estar fazendo uma movimentação ali na Feira Central, na parte da noite, ali na quarta-feira. E com esse tema também, né? A paz no trânsito começa por você. E o que vocês estão fazendo pela paz no trânsito? Porque se cada um de nós fizer o básico, né? Que é respeitar a legislação, respeitar os limites de velocidade, andar sempre pelo lado certo da via, a gente consegue fazer uma Três Lagoas muito mais segura.